Aos poucos, a paz volta a imperar no colégio Ildo Meneghete, a maior escola da Ristinga, bairro populoso, aqui da zona sul da capital. O colégio, com quase 2 mil alunos, sofreu mais de 20 ataques de vândalos e assaltantes somente esse ano, pessoal. Para dar conta de tantos estragos, os professores e os funcionários, ó, arregaçaram as mangas e eles próprios partiram para os conselhos. As paredes sujas do vandalismo e os fios soltos ainda estão aqui, mas já não é mais a polícia que circula pelos corredores, salas e pátio. São alunos. A gente está tentando se recuperar ao medida do possível. Isso está sendo muito bom, a volta às aulas, a gente consegue fazer nossas provas, trabalhos normalmente agora. A escola Ildo Meneghete foi alvo de mais de 20 ataques esse ano. Até o começo de março, a situação era de preocupação e desespero. Na porta, o aviso. Sem condições de atendimento. É que lá dentro, a escola estadual Ildo Meneghete amanheceu destruída. Na sala dos professores, desolação. Os armários onde ficavam os livros e as provas foram completamente destruídos. Os arrombamentos e a presença dos criminosos pelo colégio provocaram um rastro de destruição em salas de aula e na administração. A polícia conseguiu prender três suspeitos. E há duas semanas, a paz finalmente passou a reinar no colégio. Mas voltar à rotina exigiu e ainda exige muito esforço. Até mesmo braçal. Está vendo esses armários? Os próprios professores e funcionários colocaram a mão na massa e consertaram os móveis. Com o apoio de toda a comunidade escolar, alunos, pais, professores, funcionários, se formou realmente um batalhão. E está todo mundo unido e focado e ajudando cada um fazendo um pouquinho, dando um pouquinho de si. E está focado em realmente reconstruir a nossa escola e ela está se reerguendo. O prejuízo com os atos de vandalismo e roubos passou de 60 mil reais. A instituição conta com a ajuda e solidariedade da comunidade escolar e do bairro. Seis computadores já foram doados. Eles ainda precisam de mais seis. As nossas salas, ainda que foram danificadas com as tintas dos vandalismos, ainda precisam ser reformadas. Nós não conseguimos pintá-las. Lâmpadas nós ganhamos bastante, mas ainda, se quem puder, data show, essas coisas que são caras, esses equipamentos são caros. E sabe qual o impacto dessa mudança? Já já a gente te mostra.